Hoje eu vou na festa rosa na Mansão Friend Então se você quer acompanhar tudo, vê até o final do vídeo Vou pôr minha mala aqui junto com as outras Eu vou botar no canto Ah, olha, é rosa Não é tão rosa, mas é rosa minha mala, então vale Agora eu vou pegar as minhas Minhas gloseimas Sendo que todo mundo trouxe em cesta bonitinha E eu trouxe em sacola de mercado, né? Eu arrasei muito, gente Arrasei Foi o mais chique de todas Eu, Deus, agora eu vou mostrar as coisas que eu trouxe Ai, gente Ela trouxe uma sacola Eu trouxe uma sacola, é Cadê a cesta? Que cesta? Fica bonitinho com as coisas dentro Ai, gente, ninguém me avisou de cesta, não Eu trouxe na sacola Mas tá todo mundo curioso pra saber o que você trouxe nessas sacolas aí Primeiro, ó Cheio de suco Pra sustentar uma família inteira Bom, porque a família aqui põe bastante A coisa que tá valendo Tá valendo A chileira é rosa Biscoito é rosa Biscoito ou bolacha? Biscoito! Aqui é biscoito! Biscoito! Caixa Que tem tudo rosa O dourado a gente... Ninguém come Ninguém come A gente come só rosa Gente, agora não estamos fazendo nada, gente Só gravando mesmo Então vou fazer um tour rápido aqui Pela parte de baixo da moção Friends Tem vários balões rosas, gente Vários negócios aqui, não sei o nome Um urso gigante no meio do nada Tem uma piscina cheia de boia rosa, gente Olha isso E ali tem o espaço da baladinha que eu vou mostrar depois A Maitê Que isso, Maitê Você tá pegando meu lugar, né? Que eu sou besta Olha o lugar que eu peguei A chile ali, ó E daqui a pouquinho eu vou ter que ir embora, gente Por que que eu vou ter que ir embora? Porque é só para as crianças Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma festa do rosa Só para as mães também lá em casa Quem concorda aí, gente? Quem concorda? Só para as mães Não vai criança Que linda! Essa cortina aqui E a Fernanda, ó Encheu 200 malões, gente Ih! Olha aí! Olha quem tá ali, gente Olha quem tá ali olhando pra gente Através do vidro daqui de fora Mas é uma fofa da titia Desse mundo inteiro Agora eu vou mostrar pra vocês Os looks rosas de piscina Das meninas que estão aqui na mansão Look da Ana Júlia, gente Rosa, com short rosa Toda rosa Amém! Look da Tayla, gente Toda rosa também Combinando com chinelo, gente Amém! Look da Belinha, gente De unicórnio Super chique Porque tem um monte de gente Dançando aqui atrás Look da Lorena, gente Maior rosa Com short jeans Amém! Look da Maite Todo rosa Rosa pastel Gente, coloca nota nos comentários Look da Manu Todo neon, gente Coloca nota nos comentários Look da Amílie Olha, gente Esse short Chinelinho rosa Combinando E esse maior pink Mostra que a frase do maior pink Pra não falar Caralho, o maior é amarelo Não é pink Gente, o que é isso? Vai botar as bolas tudo na piscina Não sei se vai dar certo Ai, gente Acho que a bola vai sair da piscina, não? Eu acho que não vai cobrir a piscina, não Tem 150 bolas aqui? Eu enchi 150 bolas ontem Meu Deus Ah! Eu acho que não cobre, não Vê Joga Tá indo tudo pra lá Cuidado, hein Um Dois Três 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 Todo mundo se camuflando no meio Meu Deus Cai pro meu vídeo Ah, mas ele caiu Eu filmei As coisas já estão aqui na mesa pra gente almoçar Ana Júlia Você tá com fome? Claro Eu fumei tudo A gente vai comer a estrago Eu tô com feijão Lorena Você tá com fome? Muita Tá bem Agora, ó, todo mundo aprendendo uma dancinha aqui Eu também tô, né? Mas eu saí pra gravar É Ó, arrasaram Gente, gente Quando a gente for fazer alguma coisa eu filmo pra vocês Gente, sobremesa é mousse rosa e é de limão Não sei como que é de limão sendo que tá rosa, né? Gente, agora a Millie tá ali dançando As meninas estão na piscina e elas estão ali fazendo desafio com esse negócio E é isso, gente Eu tô aqui De brownness Enquanto a Millie tá ali Olha só pra mim Se eu acertar Se você acertar Eu vou dar um puxão no cabelo da Lorena Acertou! Meu Deus! Se eu acertar É porque Não sei, eu tenho certeza É porque eu mais te gosto de uma pessoa Ah! Eu não sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu vou acertar É porque a Ana Júlia tem um questionário E aí Aiii! 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 Quem vai fazer o primeiro gol? Aiii! 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 Você é ruim, Millie? Não! Aiii! Millie! Aiii! Aiii! Ponto pra Thalya e Manuel! Aiii! 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 costra! Aiii! 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 Vai Marcelinha Meu Deus Todo mundo pulando Gente, já acabou a festa Acabou a festa na piscina Aí no próximo vídeo vai ser A nossa festa na balada Festa rosa, tudo rosa E foi isso gente Vou mostrar tudo pra vocês Tchau Tudo que acontece aqui na festa rosa Primeiro eu vou mostrar o look de todo Mundo pra vocês Look da Ana Júlia, esse vestido todo brilhante O tênis, que que é isso menina? Arrasou Look da Manu, ó gente, toda brilhante Amei Look da Marcelinha, gente, ai gente, amei Look da Lorena Da Maite, toda brilhosa Look da Millie Olha gente, ela tá toda estilosa Apresenta seu look Millie Isso aqui, isso aqui, isso aqui E isso aqui, eu dou nota 10 Look da Tyler, toda brilhante Eu acho que até combinou com a Ana Júlia Vocês estão todas brilhantes, amei Look da Malu, toda chique Ó, tá até de salto Achei muito chique Look da Yasmin, gente Toda de rosa Belinha Look da Belinha, gente Ela tá super fofa Ai gente, que linda Olha o tanto de doce Que a gente colocou na mesa, gente Olha o tanto de doce Agora nós vamos comer Gente, olha o que a gente vai comer Cachorro quente Tem salgadinho Tudo rosa Não, ninguém vai dormir aqui Não Como assim não vai dormir? Vamos dormir aqui sim A gente vai morar aqui Morar Cada um vai passar Vamos morar aqui O que você tá comendo agora, né, Júlia? Tem coisa minha Doi rosa lá O que você tá comendo? Você tá com... O que é isso, menina? Eu tô comendo bolinha de queijo E bolo de chocolate E bebendo um suquinho De não sei o que Não, de pêssego Agora o barulho dela comendo Mastigando A SMN Minha, 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 minha Minha, minha, minha Marcelinha, Marcelinha Agora é Karol que é E elas que vão cantar Vai começar o show Balança, balança O ombrinho Balança, balança Vamos cantar uma música Bem-vindo Just be baby Pra ser muito Amor, chiquinha A música não é Baby, baby, baby Não sabemos Tantar, você sabe não? Olha, tudo certo Não é Karol que não É na série Vou passar, vem Arrasou, arrasei Ana, a Júlia e a Maitê Cantam deboche malvadinho Linha canta muito Imita ela Imita ela, Manu Imita ela Deixa a cantora Hoje na prazer Parece até o motor do carro Meu cabelo E aí É A primeira é ação Depois é como vai Todo dia é mais tarde Às sete da manhã Mas eu nem como direito Passa a noite imaginando nós dois Isso seria perfeito Batom, blush, make perfeita Entre os que me ofendeu Se eu fosse elas Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a gente saudada Que me ofendeu Se eu fosse elas Também seria teu Pensa do rosa Pensa do rosa Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a gente saudada Que me ofendeu Se eu fosse ela Eu não tenho culpa se você não é feliz Transição Então peraí Um, dois, três Amiga Gente, agora acabou de ser Que a gente vai ser presa Ela vai mostrar a dança dela Amiga, você arrasou Agora vamos pegar os doces Atenção, meninas Oi Mesa do doce O que que tá acontecendo, gente? Olha a bagunça O que que me ofendeu? Deixa eu pegar Gente, que bagunça é essa? Meu Deus Eu não consegui pegar nada Gente, que susto Você comeu a batata toda da Belinha? Eu tô da sua batata Belinha, Belinha Eu vou dar pra ela Olha o silêncio Constrangedor Olha que maldade Fizemos uma festa do pijama Na mansão Frank Então se você quer saber tudo que aconteceu Fica até o final do vídeo O que que é isso, gente? Elas tão mandando um coração pelo vídeo Meu Deus Manda um oi Agora estamos todo mundo aqui Ó, já separamos aqui as camas Que isso, gente? A Lorena tá lá em cima Vamos fazer alguma coisa Que eu não sei o que Mas Aqui vai dormindo a Júlia Aqui a Lorena Aqui eu e a Maitê E aqui elas duas Gente, esses doces aqui Vai dar formiga, não? Ela também quer Todo mundo comendo Gente, já tá saindo Hã? Hum, que delícia Hum, 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 hum Formiga, você pegou Foi a que mais pegou, menina Ó, quem comer doce E não falar um, dois, três Eu vou responder Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E o que acontece? Eu falo que a formiga ainda tá na boca Já falei um, dois, três Eu falei A primeira pergunta para Marcelinha Eu vou pegar o nome do Fazer o idioma Mas não vai me fazer nada Não, não, não Só vou falar não, não, não Não, e outra coisa Estão falando do menino Vai falar o nome? Vou falar Não Eu vou falar É o menino tal Do menino Tchau, 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 tchau Agora, gente Já estamos na cama Eu acho que é até Raro a gente já estar na cama É isso, gente Aqui é o meu travessor de street Não estou entendendo Que estão invadindo o nosso quarto Quem vocês estão invadindo o nosso quarto sem permissão? Porque a gente tem duas pernas Abre a porta e voa Ai Ai, mas eu adio Meu Deus Gente, a mãe já está dormindo Eu estou acordada A Tayla falou que está acordada É isso, gente Ficou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto